Estamos aqui no município de Massaranduba com o vereador Valmi Barbosa, que foi eleito pelo PHS. Valmi, vamos falar um pouquinho sobre a sua atuação parlamentar. Vamos começar. De que forma você, juntamente com seus colegas vereadores, vem atuando para defender os interesses do município, o bem-estar social dessa população maravilhosa aqui de Massaranduba? Em primeiro lugar, bom dia, né? Agradecer a presença de vocês. E a gente vem atuando da seguinte forma, tentando fazer o máximo possível pela nossa população, porque nossa população é uma população carente e que vem sofrendo várias dificuldades com a administração atual que aí está, porque está um caso sério na nossa cidade, está entregando as baratas, pode-se dizer, dessa forma. Então, nós que fazemos parte da oposição, eu, o vereador Cleber Agra, Lendil Barbosa, João Carlos Dantas, Eduard, a gente vem fazendo um trabalho em cima disso para que dê uma melhoria melhor à nossa população, porque na realidade eles estão sofrendo bastante com essa administração que aí está. Então, Valmir, diante dessa situação catastrófica, caótica, que você acabou de mencionar, que pedido você faz como vereador, como legítimo representante do povo, mas sobretudo como cidadão de Massaranduba, ao governador Ricardo Coutinho, para que ele libere mais recursos, para que traga mais ações, mais benefícios para Massaranduba? Na realidade, o governador Ricardo Coutinho, eu fui um aliado dele que vestia a camisa do governador, e na realidade não temos tido êxito com relação a isso, não temos êxito com a situação da segurança, não temos êxito com a situação da estrada, que é esburacada, como você viu aí, é um caso fora de série. O pessoal aqui que faz o transporte alternativo tem sofrido muito nessa área, porque é buraco demais, o cabo que vive do transporte alternativo, que roda para Massaranduba, tem sofrido bastante, como também a população, que Massaranduba cresceu muito hoje, quase todas as pessoas em Massaranduba têm seu automóvel, e enfrentam essa dificuldade que é essa estrada, que mais não é o meja para a nossa cidade aqui mesmo. Vereador, estamos no ano de 2014, ano de muitas expectativas, é ano de Copa do Mundo, ano de eleição, enfim, é um ano que as pessoas pensam e almejam melhores dias. Então, com base em tudo isso, sua mensagem para um futuro melhor, um futuro mais promissor aqui ao povo de Massaranduba? É pedir a Deus que os políticos maiores, né, os políticos maiores vejam nossa população, vejam nossa cidade como uma cidade com bons olhos, porque é uma cidade sofrida, é uma cidade que tem bastante habitante, mas a sobrevivência aqui financeira é baixa, então precisa dos poderes maiores, dos poderes públicos, para que nossa cidade cresça melhor, que eles se sensibilizem e vejam nossa cidade como uma cidade grande, como uma cidade que o eleitor também sabe votar. O que o eleitor de Massaranduba sabe votar como uma cidade grande, e eles tantam a vida por aí e esquecem Massaranduba.